Relatório internacional elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, aponta avanços na educação brasileira. O documento indica que o Brasil foi um dos três países que mais aumentaram os investimentos em educação. Outro destaque da pesquisa é o aumento da escolarização aqui no Brasil. O levantamento analisou os dados de 46 países nos últimos anos. Segundo o estudo, o Brasil se destaca como uma das nações que mais tem aumentado os investimentos em educação. O gasto público total com o setor chegou a 17,2% em 2012, contra cerca de 13% em 2005, o que coloca o país em terceiro lugar nesse ranking. Na educação básica, o Brasil investiu em 2012 4,7% do PIB, o produto interno bruto, que é o conjunto de bens e serviços produzidos no país no ano. O índice é maior do que a média dos países pesquisados e quase o dobro do registrado pelo Brasil em 2 mil, que foi de 2,4%. Segundo uma das coordenadoras da pesquisa, o Brasil fez bons progressos no acesso à educação, especialmente entre jovens de baixa renda. Outro destaque da pesquisa é o aumento da escolarização no Brasil, que vem crescendo entre diferentes gerações. Segundo o estudo, menos de 30% das pessoas que têm entre 55 e 64 anos terminaram o ensino médio. Já entre aqueles com idades entre 25 e 34 anos, 61% concluíram essa etapa. É principalmente aqui nas salas de aula que é possível perceber alguns dos avanços registrados na educação brasileira ao longo dos últimos anos. Com o aumento no volume de investimentos públicos em educação, o nível dos recursos educacionais também melhorou muito. Esse indicador, segundo a pesquisa, avalia a qualidade e a quantidade de ferramentas à disposição dos professores para uma boa aula, como o material didático, material de biblioteca, os livros, claro, e também os recursos audiovisuais e tecnológicos, como os computadores. Esse indicador, segundo a pesquisa, cresceu no Brasil quase o dobro do que foi registrado na média dos outros países pesquisados. É importante dizer que no Brasil hoje existem 22 computadores por aluno, o que é muito acima da média do CDE, que é apenas de 5 computadores por aluno, mas que na verdade representa um grande avanço desde 2003, onde existiam 34 computadores por aluno. Aqui nessa escola, a aula de informática é uma das preferidas. E segundo a professora, esses recursos fazem a diferença na formação dos alunos. A informática está inserida hoje no dia a dia nosso, no nosso cotidiano, então acho que é muito importante eles, principalmente de escola classe, já começarem nesse projeto, que é um projeto lúdico, que a gente trabalha matemática, geografia, português, todas as matérias junto com as professoras em sala de aula. Além de repassar dinheiro aos estados e municípios, o governo federal tem outras ações para desenvolver a educação básica. Iniciativas como o Programa Nacional Biblioteca na Escola, que fornece livros para todas as bibliotecas inscritas no censo escolar. O Programa Mais Educação, que apoia atividades em tempo integral. E o Programa Nacional do Livro Didático, que fornece às escolas públicas coleções de material didático todos os anos. Em 2014, por exemplo, foram cerca de 150 milhões de livros distribuídos. Aqui, o material de 2016 já começou a chegar. As editoras, no meio do ano, elas se dirigem até a escola, apresentam os livros que serão utilizados no ano seguinte, os professores se reúnem, discutem quais são os melhores livros para aquela série, e aí há um consenso. A partir da escolha, nós enviamos para a Regional de Ensino os livros que serão adotados, e antes do final do ano, esses livros já começam a chegar. O Ítalo, de 9 anos, sabe. Educação é coisa séria. É bom que a gente aprende, lê livro, histórias, aí a gente vai desenvolvendo mais. É para ser alguém do futuro, né? É para ser alguém do futuro, né?